Pois é, a maioria dos políticos são desse tipo aí, a banda podre da nossa sociedade. São essa, esse tipo de gente, a parte ruim que tem entre nós, nós eu digo entre a sociedade, né? É que se elege, elege enganando a maioria que é inocente do povo brasileiro. Isso é um retrato real da política e dos políticos no Brasil, que em consequência é um reflexo na profissão de taxista. Quem é que conduz há décadas a profissão de taxista? É a banda podre dos taxistas, entendeu? É comerciante de pontos de táxis no Brasil todo, é comerciante que compra e vende autorização, faz consórcio de autorização, entendeu? Que está envolvido com empresários de taxímetros, está envolvido com empresários de aplicativos, entendeu? E agora está envolvido com o pessoal da Uber, da 99, do Cabify, é isso aí. Agora, sabe o que é pior disso tudo? É a maioria do povo brasileiro e a maioria dos taxistas saberem disso tudo e não se rebelarem. É isso que eu fico preocupado, isso é que me preocupa, como Martin Luther King Jr. disse que não se preocupava com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons.